E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do Tech Play com mais um vídeo. No vídeo de hoje estou trazendo o Galaxy A52 da Samsung, o lançamento para renovar a linha de muito sucesso, que aqui a gente já acompanha com o Galaxy A51, o A50, que também já passaram aqui pelo canal. E agora, com essa renovação aqui, a Samsung vai tentar manter o sucesso que ela já vem tendo com os outros aparelhos. Então pessoal, sem mais delongos, bora partir para o unboxing. Bom pessoal, como vocês já podem notar aqui, na caixa ele está seguindo o mesmo padrão que já veio anteriormente. Modulo mais básico, tudo mais, tudo lacradinho aqui, bem de boa. Na parte aqui de baixo, a gente vai notar aqui a cor dele. E aqui a gente também encontra que ele tem 128 de memória, o que é show de bola. Vou partir aqui para abrir a caixinha, sempre o estilete aqui com muito cuidado para não danificar. Pessoal, esse aparelho aqui também está contando com 4 GB de RAM. Ou seja, a configuração dele está bem interessante. Está contando com 128 de memória, que hoje em dia realmente está se tornando mais comum. É muita... Muita memória para o aparelho. Quanto mais você tiver no aparelho, mais interessante vai ficando. Claro que não é só disso que esse aparelho tem, né? Vamos ver se ele também é bonito. Deixando aqui de lado a caixinha. A primeira olhada aqui no aparelho. Pessoal, algumas certificações a mais aqui. É uma câmera quádrupla de 64 megapixels. Tem com super estabilização. A selfie tem 32 megapixels. É uma tela infinita com 90 Hz, ou seja, ela vai ter uma movimentação mais fluida. E alguns jogos que suportarem também vai ter essa taxa de quadros aumentada, né? Como eu já comentei, tem 128 de memória com 6 GB de RAM. Desculpa, pessoal. 6 GB de RAM. 4 GB de RAM. É o A32, que já vou deixar o spoiler. Também vai vir para o canal. Show de bola? Tem memória de 4500, que é uma bateria, assim, bem bacana. E, pessoal, a grande novidade aqui para mim é essa. Está contando com resistência água e poeira IP67, que muita gente vinha pedindo. Anteriormente, na linha A7, A8, na realidade, já contava com essa função. Ela acabou se perdendo, mas agora ela voltou. E, realmente, vai ficar bem bacana aqui. Era uma boa pedida para essa linha A, mas premium, né? Aqui a gente vai encontrar um fone, pessoal, com cabo USB tipo C de um lado. USB normal na outra ponta. Tem alguns que já estão vindo com USB-C nas duas pontas. Carregador aqui de 15 watts, né? Como a gente pode identificar aqui. É um carregador, pessoal. Alguns aparelhos ainda vêm. Mas a gente consegue ver também aqui que ele já vem sem fone. Vamos ver se vem alguma coisa a mais aqui. E, deixando claro também, pessoal, que isso aqui é uma versão BR. Um extratorzinho aqui na parte de trás. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Nada além de manuais. Nenhuma capinha, nem nada do tipo. Poderia vir nessa soma. Poderia vir. Agora vamos tirar o plastiquinho aqui. A gente vê melhor esse aparelho. Pessoal, muito caro. Eu já vou dizer para vocês que... Já estou achando aqui bem bonito. Pessoal, aqui atrás, ele é fosco. Tá? Passando o dedo aqui, ó. Vocês conseguem ouvir aí o barulho. Ele está em áspero aqui na lateral. A parte de trás. Aqui a gente tem um botão power, né? Volume menos e mais. Nessa parte aqui. Lembrando que o desbloqueio dele é direto na tela, pessoal. Aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nas câmeras. Símbolo da Samsung aqui embaixo. Por ele ser fosco, ele não é tão imã digital, né? Como alguns outros aparelhos. Pessoal, realmente está bem interessante. Vou fazer uma configuração rápida aqui do aparelho. Para a gente poder dar uma olhada. Diretamente aqui no sistema. Como ele já veio, beleza? Então, pessoal. O aparelho aqui já está configurado. Vou mostrar para vocês aqui já um detalhe interessante. Ele já está vindo com o Android 11. É a interface One UI 3.1. Está bem atualizado. O que conta demais para a utilização aqui do aparelho. Vamos colocar aqui para a gente dar uma olhada. O que ele já vem, de fato, da questão de uso de memória e tudo mais. A gente vai encontrar aqui. Bom, pessoal. Como vocês conseguem identificar aqui. Ele vem utilizando 26 do 128 GB. Está utilizando 2.2 do 6 GB de RAM. Pessoal, o aparelho realmente está bem redondo na questão da configuração. Tirando que o processador dele também é o Snapdragon 720G. Que tende a mandar super bem em qualquer tipo de tarefa que você usa. Claro, fica um pouquinho ali abaixo dos top de linha. Mas a tendência também dele render mais na bateria. Obviamente, por não forçar tanto. Na questão dos hertz que muita gente quer dar uma olhada. Aqui a gente consegue ver que ele vem na alta, né? Que é 90 hertz. A gente consegue ver aqui. Ou a gente consegue colocar no padrão para ficar os 60 hertz. Mas, com você com esse aparelho aqui, pessoal, a tendência é você tentar utilizar sempre o máximo que o aparelho pode proporcionar. Então, vamos deixar ativado aí o alto. Dando mais uma olhada aqui no aparelho. Pessoal, eu achei esse aparelho aqui bem bonito. Bem interessante mesmo. Aqui nessa lateral eu não tinha encontrado nada. Aqui em cima a gente tem a gaveta para chips. Vou até dar uma olhada aqui com vocês. Se esse aparelho aqui, ele vem com entrada híbrida ou se ele conta com uma gaveta triplo. Como a gente consegue ver aqui, você vai ter a opção de colocar dois chips, né? Ou um chip e um cartão de memória. Gaveta híbrida. Então não vem uma gaveta triplo aqui. Na parte aqui de cima, a gente vai encontrar aqui a questão do microfone, né? Aqui na parte de baixo, ele ainda tem entrada P2, apesar de não ter vindo fone. USB tipo C, aqui tem uma saída de som. Pessoal, aparelho bem interessante. Quem está de olho nesse aparelho aqui, a única coisa que eu acho que vai ser bacana também é aguardar um pouquinho, questão de preço cair, porque ainda veio um pouco salgado, né? O nosso mercado. Então, dá uma segurada, pessoal. Mas, assim, não tem nada que desabone aqui nesse aparelho. Como eu já disse também no início do vídeo, ele tem até agora certificação. Como se fosse que está numa chuva, já não vai ter mais aquele problema que você não tinha aquela segurança, tanto com A51 ou A50. Outra coisa aqui também que eu já vou comentar o seguinte. Esse aparelho aqui, apesar de ele ter rádio, ele não vem com a função de TV, tá? Que existia anteriormente, mas agora ele deixou essa função de lado. Pra quem estava de olho nessa situação, realmente a Samsung tende a crer que não é mais interessante colocar nos seus aparelhos. Nem o A32 também veio com essa função. A câmera aqui já está nesse formato mais atual, né? Bem no centro aqui do aparelho, tirando o formato de gota, né? Ou IU, né? Então, pessoal, o aparelho bem redondo mesmo, show de bola. Lembrando que, como ele não vem com capinha, mas ele é um pouquinho... Tem um relevo aqui, como vocês podem ver. Ele não fica certinho se você colocar ele aqui, ó. Ele fica, ó. Beleza? Então, pessoal, mesmo sendo a traseira fosca, que não tende a arranhar tão fácil, capinha, pessoal. Sempre utilizar capinha pra ficar mais seguro. E ele também não veio com película embutida. Então, mais um ponto a colocar também. Show de bola? Pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se curtiu o vídeo, já senta o dedo no like. Se tiver qualquer dúvida aqui sobre o aparelho, vai ter bastante conteúdo sobre ele também nos próximos vídeos, beleza? Então, pessoal, aquele abraço e valeu! Pessoal, link aqui na descrição, se você interessou pelo aparelho. Comprando por lá, ainda vai ajudar bastante o canal. Show de bola? Agora sim, pessoal, aquele abraço e valeu!